e aí pessoal começar aqui pelo essa planta aqui foi só um experimento que eu fiz aqui coloquei esses dois galhos de macaxeira aqui muita gente começa conhece como aipim também né coloquei aqui no balde ó balde de 20 litros certo mas tá se dando super bem ó tá um tá grande já certo então isso aqui é só pra eu ter mesmo aqui no quintal mas a primeira planta frutífera boa pra você ter no vaso essa daqui ó é a pitanga aqui eu plantei aqui mesmo quintal a partir da semente está com tem outro pezinho ali eu vou estar mostrando vocês aqui caso você queira cultivar em casa você já tem alguma idéia certo aqui aqui morango todo mundo sabe que morango se dá muito bem em vaso também produz bastante muda com essa daqui eu já consegui todas essas mudas ó certo uma duas três quatro cinco seis tem seis muda já a partir dessa daqui ó essa daqui é uma uma orquídea que eu tô recuperando ela aqui também ela chegou aqui bastante sofrida tô recuperado aqui é um vaso de hortelã também que eu tô cultivando aqui nessa garrafa é utilizando na verdade nessa garrafa certo então pessoal aí algumas dicas que eu tô dando aqui caso você queira começar um um plantio né um cultivo aqui meu pezinho de maçã tá muito grandinho já ó vou precisar trocar ele nesses dias para outro lado aqui eu tenho muito linda aqui ó aproveitei aqui o meu pé de abacate que tá no vaso eu plantei aqui uma semente de melão olha como já tá aqui ó tem melão já tem muita flor aqui também eu fiz do mesmo jeito que é outra planta aqui muito boa para ter em vaso é o romã olha que é um pezinho de romã olha que é um pezinho de romã todas elas têm irrigação na de gotejamento lugar na garrafa certo aí pessoal aí aqui eu tenho pezinho de amora aqui é muito muito boa para ter em tem vaso super bem ó olha só muito boa para ter no vaso aí temos aqui também a cerola se dá muito bem em vaso também essa daqui tá muito boa olha essa daqui também como tá ó tá no vaso também também com o sistema de gotejamento que tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que faz esse sistema aqui o que que utiliza né os materiais certo eu tô mostrando aqui agora as plantas que você pode tá cultivando tem outro pé de pitanga e outro pé de amora muito bacana também e tem o pé de limão limão também se dá super bem no vaso e está aqui já produziu uma vez e aí e aí e aí e aí e aí